Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer um cartão de Natal e aproveitar também deixar minha mensagem para os espectadores do canal Pensarte Artesanato. Espero que vocês curtam e que possam fazer. Bom, então os papéis que eu vou utilizar para fazer o cartão são os seguintes. Aqui para fazer a capa detalhes e os presentinhos, eu vou usar o papel da coleção Eco Cores da Novaprint, ele tem gramatura 180. Então eu vou escolher um desses papéis para fazer a capa. E vou usar para fazer a árvore a coleção Eco Cores, gramatura 110 da Novaprint. Então aqui tem algumas tonalidades de verde, você pode escolher qual verde você prefere para fazer a sua árvore. Bom, eu vou utilizar cola de isopor, cola bastão, cola branca. Régua, lápis e borracha vai ser optativo, depende da forma com que você for fazer. Tesoura, vincador de papel. Vou usar furadores e bandejinha de isopor, tá? Bom, eu também vou utilizar o molde para poder fazer. Então aqui embaixo, nas descrições do vídeo, você encontra o link para poder ter os moldes. Tá lá no meu blog. Bom, quem não tem impressora vai poder traçar o desenho, tem todas as medidas. Quem tem impressora, esse daqui tá bem fácil, é só colocar o papel no tamanho A4 e imprimir, porque o desenho sai assim. Então você escolhe como vai fazer. Eu vou fazer com o desenho impresso porque é mais rápido. bom, então aqui estão as combinações que eu escolhi. Eu cortei o papel com textura no seguinte tamanho, 30 por 23 cm. Esse é o tamanho da capa. Esse outro aqui onde nós vamos fazer a árvore, eu cortei no seguinte tamanho, 30 por 21 cm. Ele tem quase o tamanho do papel A4. Coloquei na impressora, imprimi e o desenho tá aqui pronto pra gente fazer. E também cortei umas tiras de papel no seguinte tamanho. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto